Deus vai tirar uma pessoa da tua vida e vai ser por esses dias, eu sei que hoje era um dia que você não queria ver de jeito nenhum vídeo de profeta, vídeos de profecia, você disse hoje eu não vou assistir, você ainda até falou, não perco meu tempo, só que essa revelação, você não vai conseguir ignorar ela, porque você orou por um dia desses e disse, Senhor afasta de mim, todo mal, eu estou arrepiado, eu estou arrepiado, porque Deus vai tirar alguém do teu lado por um dia desse, me escuta com atenção, coloca já o teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você, vou estar clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família, clica aqui no coração para fortalecer, você aqui numa estrelinha, um presentinho para me abençoar, tem alguém que está ao seu lado, tem alguém que se aproximou de você já há algum tempo e essa pessoa, ela não está te fazendo bem, essa pessoa, ela não está sendo transparente com você, essa pessoa não está sendo honesta com você, olha, você é alguém que tem um coração bom, você é alguém que tem um coração limpo e um coração puro, mas alguém se aproximou de você, é um homem, ele não quer o teu bem, pelo contrário, ele quer te usar apenas, e o Senhor está te dizendo que não vai permitir que isso fique assim, sabe porquê? Porque você é menina dos olhos do Senhor, você é menina dos olhos do Senhor, filha querida, filha querida, e todo projeto maligno, todo projeto maligno, todo projeto maquiavélico, tudo que vier para tentar te derrubar, tudo que vier para tentar te prejudicar, tudo que vier para tentar atrapalhar a tua vida e a tua jornada, o Senhor vai repreender, Deus vai arrancar com mãos fortes da tua caminhada, do teu trajeto, da tua vida, tudo que está sendo motivo de empecilho, tropeço, embaraço, escuta, porque haverá da parte de Deus uma grande, uma grande alegria para o teu coração. E a bênção do Senhor estará estendida e direcionada sobre a tua vida, e no lugar da vergonha, da humilhação, no lugar do vexame, haverá dupla honra de Deus para o teu coração. Descansa, pois haverá de Deus uma grande bênção para você.